A nossa festa junina da Fábrica Cultura Tem parceria em Coca-Cola Obrigado Java Rubens Monsignore Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo A mente não tem coragem, só não tem juízo Pede o que fez e veio me pedir pra voltar Você não merece o porcento da boca, eu te dei Jogou nosso salado, eu peço sem fundo Destruiu os sonhos que eu tinha, eu sonhei Quer saber, palmas pra você Você merece o nível de pior Joga a mão, bate palma, vai, 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 vai Atrás está indo e camarrote, é até pedigela Toma do senhor, curtir uma balada Soltando um piante, e você te confeia Sem ninguém na geladeira A classe está indo e camarrote, é até pedigela Toma do senhor, curtir uma balada Soltando um piante, e você te confeia Sem ninguém na geladeira A mente é calma, não é brincadeira Tira o pé, sai do chão É, eu sumi que dá mistura Na festa, as unidas, a paz do mundo e cultura Olha quanta gente me fumando Pode me mandar, vai, 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 vai Não é brincadeira, não é brincadeira Como é que você, vai Ainda é do clé de me falar comigo A mente da decoração, a gente diz o Fez o que fez e veio me pedir pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei E o avião dessa história no poço sem fundo Destruir os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? É sombrio da mistura Da preta de juliana Da fábrica de cultura Agora que estarei de camarote Curtindo uma balada Vai! Você te golpea Agora que estarei de camarote Bebendo gel, eu tô roubando um cirrou Curtindo uma balada Soltando um piote E você te golpea Sem ninguém na geladeira Pra perder pra montar uma brincadeira Sai do chão É a transmissão ao vivo No ensaio Eu tô subindo da mistura Pra festa junita Pra bater pra cultura Show! Show! Olha quantos papais e maçãs que assistiram Agora Vamos pro shot Show!